Duas xícaras, de xícaras, de chas De chas Col pralado Eu ralei Se você tiver o Col Frouxo Dú Eu ralei, pra ilumificar o col Se você tiver o... Mara... Maravilha! Se você não tiver, nós temos esse corralado! Se você quiser dar um co... Você dá um proguinho! Você tem que escolher uma pica grossa! Porque senão, não pode ligar um fogo! Sabe o que eu vou matar o guinho? Se você quiser dar um co... Você tem que escolher uma pica grossa! Grossa!